Semana passada, deputada Sâmia, bateu na porta do meu gabinete o dono de uma grande montadora de veículos. Não vou dizer o nome para não bater propaganda da marca. E ele disse assim para mim, ministra, a senhora não pode, por favor, ir lá no pátio pegar os 600 carros do seu ministério que estão lá no meu pátio, eu não sei mais o que fazer. 600 carros? É, ministra, os carros dos conselhos tutelares que vocês compraram desde 2016 e os carros dos conselhos dos idosos estão lá. 600 carros. E eu tenho um conselheiro tutelar no Brasil atendendo de bicicleta. Eu tenho um conselheiro tutelar no Brasil atendendo de jegue. E os carros estão lá. A maioria já paga. E eu fui para a minha secretaria executiva, porque o sistema burocrático é muito grande, fui conversar com meus executivos, meus secretários. Teve secretário que disse assim para mim, ministra, é possível que alguns carros a gente vai perder porque o processo é burocrático, o prefeito tem que tirar foto. Aí, como o prefeito perdeu a eleição, ele não avisou o outro prefeito que o carro estava lá. 600 carros. Dinheiro jogado fora. E estão dizendo que eu não vou conseguir pegar todos os carros. Mas, gente, eu estou conversando com a AGU, com a CGU. Eu não quero perder um carro. Nem que esteja só a roda. Eu vou buscar. Das crianças. São dos conselhos tutelares. E eu não posso admitir que ficou para trás. 600 carros. Comprados. Licitados. Porque o prefeito perdeu a eleição. Ou porque o deputado, autor da emenda, não deixou ir buscar. E aí? Chega de palhaçada nessa nação. Está difícil reconstruir? Está, gente. Mas, acredite, nós estamos muito motivados. Nós estamos querendo muito fazer a diferença. Era o que eu tinha para dizer. E eu queria muito ser parceira dessa comissão, deputado. Trazer sugestões, ideias. E queria muito que essa comissão me fiscalizasse mesmo. Me acompanhasse mesmo. E se eu cometer algum equívoco, me traz aqui. Puxa a minha orelha. Me processe. Me investigue.